Fala galerinha do canal, beleza? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube e hoje nós vamos falar sobre as resoluções da ANTT. Sim, bora então. Fala galera, tudo beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu troco para vocês as resoluções que saíram durante esses últimos dias, isso é bastante coisa interessante. Lembrando a todos que a forma aí desse quadro mudou um pouquinho por causa das normas da plataforma e vai ser agora a partir, até mudar de novo, vai ser narrado essas resoluções. Então vou ler para vocês o que saiu no Diário Oficial da União relacionado aos assuntos aí das deliberações da ANTT. Bom, primeiramente quero falar sobre a Verde Transportes. A sua pertenência de Serviço de Transportes do Viagem Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, acatou pela portaria número 256, pedido da empresa Verde Transportes Limitada para Inclusão de Mercados. A portaria tede a decisão judicial preferida em mandato de segurança foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Com a decisão a Verde Transportes, empresa situada em Cuiabá, no Mato Grosso, está autorizada a incluir os seguintes mercados em sua licença operacional de número 10. Partindo de Guarajá, Mirim, dos estados de Rondônia, Porto Velho, Ariquemes e Vilhena, Rondônia para Cuiabá, Comodoro, Pontes de Lacerda e Cáceres, no Mato Grosso. Partindo de Guarajá, Mirim, Rondônia, para Porto Velho, Vilhena e Arquemes para Sapezal, Mato Grosso, Campo Novo dos Pálices, Mato Grosso, Tangará da Serra, Mato Grosso e Barra do Búlgres, no Mato Grosso. Saindo de Rondônia, desde Paraná para Comodoro, Sapezal, Campo Novo dos Pálices, Tangará da Serra, Barra do Búlgres e Cuiabá, no Mato Grosso. De Goiânia, Goiás, partindo dos estados aí, das cidades de Goiás, Trindade, São Luís dos Montes Belos, Iporá, Arenópolis, Piranhas, Bom Jardim de Goiás e Aragarças do estado de Goiás para cidades de Itaituba, Pará, Barra do Garça, General Carneiro, Primavera do Leste, Campo Verde, Cuiabá, Jangada, Rosário do Oeste, Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Mato Pá, Guaratã do Norte, Novo Progresso, Pará e Trairão, Pará. Bom, saindo de Barra do Garça, Mato Grosso, General Carneiro, Primavera do Leste, Campo Verde, Cuiabá, Jangada, Rosário do Oeste, Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Mato Pá e Guaratã do Norte para as cidades do Pará, de Nova Progresso, Trairão e Itaúba, no Pará. Saindo de Goiânia, estado de Goiás, para Trindade, São Luís, dos Montes Belos e Porá, Arenópolis, Piranhas e Bom Jardim de Goiás, as cidades todas de Goiás, para as cidades de Querência, Barra do Garças, Nova Xavantina, Água Boa, Canarana, todas as cidades do Mato Grosso. De Aragarças, Goiás, para Barra do Garça, Nova Xavantina, Água Boa, Canarana e Querência, todas para os estados do Mato Grosso. Em decorrência da ação, a NTT desconhece os pedidos de impugnação, ou seja, que estão indo contra o pedido que saiu para a Verde, encaminhadas pelas empresas Andorinha, Expresso Guanabara e Viação Liprato. Eu não entendi por que a Expresso Guanabara entrou aqui, contra, sendo que eles não operam para aquele lado. A Verde Transportes foi convocada pela NTT a apresentar documentos em 21 de janeiro de 2020. Em 30 de outubro de 2019, foi publicado no 2º de deliberação nº 955-2019 e estabeleceu em seu artigo 4º a SUPAS deverá analisar todos os pedidos de solicitação de mercados pendentes de decisão final por parte da diretoria da NTT em um prazo de até 60 dias da data de vigência desta deliberação. Bom, saiu também umas portarias para algumas empresas. Duas portarias da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicadas nas edições de hoje, Diário Oficial da União, atendam as solicitações de duas empresas de transporte do aviário, a Solimões Transportes Passageiros, que é a Eucatur, e a Viação Chavante. Bom, eu dê portaria nº 194-T21 de maio de 2020. Indefere em cumprimento a decisão judicial o pedido de autorização para operar em Goiânia, Canarana e suas sessões pleitendo pela aviação Chavante limitada, CNPJ 03143492, invertido, traço 62, por inobservância, disposto na liberação nº 134-T21 de março e no artigo da 5ª deliberação nº 955-T22 de outubro de 2019. Portaria nº 200, de 25 de maio de 2020. Defere o pedido da impressão de mãos de transporte, passageiros e cargas, ele é ele. CNPJ 07549414, invertido, traço 3, para a supressão da linha Tubarão, Santa Catarina, Curitiba, prefixo 160109-00. Bom, galera, outra deliberação que saiu foi para a Gontijo, né? Gontijo que também foi contemplado, né? Bom, pela portaria nº 12, de 10 de janeiro de 2020, defere o pedido da empresa Gontijo de transporte, limitado, sobre o CNPJ nº 166246111, invertido, 40, para a importação da linha São Paulo, São Paulo, a Cordeiros, Bahia, prefixo 05-007900, com os mercados a seguir como sessão. Partindo de São Paulo, capital para Cordeiros, Bahia, Salinas, Minas Gerais, Montes Claros, Minas Gerais e Curvelo, ou Curvelo, né? Alguns chamam assim, né? Minas Gerais. D. Montes Claros, para Cordeiros, Bahia e Condeuba, Bahia. D. Belo Horizonte, Minas Gerais, para Cordeiros. A portaria nº 195D1, de junho de 2020, traz várias solicitações e atualizações para operação de mercados que foram arquivados pela NTT, por inobservância ao prazo indicado no ofício circular C nº 187-2020, Getau, SUPAS, de ANTT. É isso aí, pessoal. Então, essas são as resoluções da NTT. Infelizmente, tive que mudar um pouquinho o jeito aí de apresentar aí, né? Por causa das direitações do YouTube, mas espero que vocês gostem do vídeo aí, beleza? Então, é isso aí, galera. Até mais e eu fui.